Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Sabemos que na internet existem diversos vídeos que aparentemente mostram assombrações. Sabemos também que alguns deles são reais e outros infelizmente são fakes. Hoje eu trouxe um vídeo e já aviso que quero saber o que vocês acham, se ele é real ou fake e a explicação para sua opinião. Então antes de mostrar o vídeo, quero pedir a você para que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e já deixa o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Vamos ao vídeo. Mundo Sinistro Filmes e Contos no Instagram e 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 Amém. 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 Então medrosas e medrosas o que você acha este vídeo é real ou fake um amigo meu que mexe com edição de vídeo em equipamentos para profissionais, disse que não aparenta ser fake, até pela forma que o garoto foi empurrado. Porém, como ele é cético, ele ficou com uma pulga atrás da orelha. E você, qual a sua opinião sobre este vídeo? Deixe aqui nos comentários, ok? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixa o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho